A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A Justiça Federal determinou multa de mil reais para que impedir a passagem em rodovias federais do estado do Rio Grande do Sul. A decisão em favor do pedido da União gera multa para aquelas pessoas que interferirem a passagem de caminhoneiros, veículos de pequeno ou grande porte e também o trânsito livre nas rodovias do estado. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, são mais de 50 pontos no estado que estão com manifestantes à beira das rodovias. Nós acompanhamos nesta manhã, aqui em TAPES, na BR-116, o depoimento do agricultor Paulo Kern, que fala justamente sobre o endividamento dos arrozeiros e as dificuldades da produção no setor orizícola. O que está acontecendo hoje no nosso estado, no nosso país, é que nós estamos trabalhando sem margem na lavoura de arroz. O que acontece? Nós viemos sofrendo há anos já e o nosso governo federal não enxerga o nosso lado. Ele acha mais fácil trazer arroz de fora, dos outros países que pertencem ao Mercosul, que conseguem produzir um saco de arroz lá por menos do que nós aqui. Tem defensivos lá que custam 70% do que nós pagamos aqui, outros 50%. Nós não podemos usar esse produto, não está legalizado no Ministério da Agricultura e isso é um contrabando internacional. Então a gente não pode usar. E compete com nós aqui dentro, que temos um custo muito mais alto que o nosso país vizinho. O arrozeiro já está endividado e não é de hoje. É de anos que nós viemos sofrendo e o governo não faz nada por nós. Porque o preço de arroz hoje, que nós estamos trabalhando aqui, digamos, no nosso país, isso é preço de arroz de 12 anos atrás, quando o litro de óleo de dísel não custava R$ 2. Como é que nós vamos trabalhar e poder sustentar nossa família, pagar nossos encargos, poder botar em dia o salário de funcionários e deixar nós trabalhar, gerar imposto, gerar comida para o país e nos deixar nós ganhar os trocos também? O governo federal tem que olhar por nós e deixar as coisas acontecer, não do jeito dele, do jeito que tem que acontecer. A gente trabalha é para sustentar um monte de gente. E a gente também tem que viver. Só que o nosso governo, ele está enxergando outras coisas e não enxerga o nosso lado. Durante a madrugada, caminhoneiros estiveram parados com faixas, cartazes, ao reajuste do preço do diesel e da gasolina. Pouquíssimos carros e apenas alguns ônibus trafegaram sobre a rodovia. Legenda por Sônia Ruberti